Lindos ao TudoPossível com Jomesquita! Hoje vamos conhecer uma planta incrível, com um formato divino. E vamos para mais um chá? E se você gosta desse tipo de conhecimento, você está no lugar certo. Então, vamos lá! O Anis Estrelado, ou Illycium verum hook, é uma planta aromática. É conhecida também como Badiana da China e Anis da China. Pertence à família Illyciaceae e é uma espécie nativa do continente asiático, principalmente das zonas tropicais e subtropicais, como China e Vietnã, sendo naturalizada também na Jamaica e cultivada no Japão, Filipinas, Indonésia e em algumas regiões da Europa. Seu tronco é ereto e uniforme, com casca lisa. Suas folhas são grandes lanceoladas, formato de lança, com textura coreácea, superfície brilhante e glabras, desprovida de pelos. Suas flores possuem pétalas, com coloração variada entre tons de branco e amarelo. Seu fruto é marrom acinzentado, lenhoso, com aroma doce, possui de 7 a 8 folículos, dispostos espacialmente na forma de estrela, com achatamento lateral e ápice obtuso curvo. E ao secar, revelam seu interior liso e brilhante, com sementes duras, achatadas e ovais, com coloração marrom, amarelada ou marrom avermelhada brilhante. Seu histórico vem com curiosidades, como sua nomenclatura, o anis estrelado, que faz referência ao formato de estrela, e a palavra ilicium, provém do latim, que significa tentação, devido ao aroma exalado pela planta. Seu uso como antídoto para venenos é conhecido pelos chineses, desde a antiguidade, e ainda usam a planta também em condimentos para alimentos. Já os budistas usavam essa planta como ornamento para templos religiosos, pelo seu aroma e pelo seu formato característico, embora seja muito utilizado na culinária, para conferir um sabor adocicado em algumas preparações. O anis estrelado também apresenta vários benefícios para a saúde, devido aos seus componentes, especialmente o anetol, que parece ser a substância presente em maior concentração. E sendo assim, na cultura popular, o anis estrelado é conhecido por apresentar propriedades colagoga, antidespeptica, anti-inflamatória, antisséptica, analgésica, coléritica, antibacteriana, antifúngica, calmante, digestiva, diurética, gastroprotetora e antiespasmódica. E além disso, é rica em vitamina C e do complexo B, e minerais como ferro, magnésio, cobre e cálcio. É um depósito natural de ácido xiquímico, que é uma substância que previne e trata infecções pelos vírus influenza H1N1 e H3N2, que são responsáveis pela gripe. Por ser rica em anetol, seu extrato é capaz de inibir infecções de fungos, como candida, alpincas, com sua ação antibacteriana, como é o caso do aldeído anísico, da acetona anísica ou do álcool anísico. Elimina infecções bacterianas, assim como a maior parte das plantas aromáticas. O anís estrelado tem boa ação antioxidante devido à presença de compostos fenólicos na sua composição. Esta ação ajuda a fortalecer o sistema imune, já que elimina radicais livres que atrapalham o correto funcionamento do corpo e, assim, a diminuição do risco de desenvolver doenças cardiovasculares e a produção desordenada das células. Com sua ação carminativa e anti-inflamatória, pode ser consumido após refeição muito pesadas e gordurosas, pois é capaz de facilitar a digestão e de evitar o acúmulo de gases no estômago e no intestino. Suas propriedades expectorantes auxiliam no tratamento de bronquite e seu óleo essencial desempenha ação antimicrobiana e antioxidante. Além disso, os ácidos graxos, com destaque para o ácido linoleico e ácido palmítico, apresentam um potencial anti-inflamatório. E, por fim, mas não menos importante, seu óleo essencial tem ação inseticida e repelente contra alguns tipos de insetos, como moscas da fruta, baratas germânicas, besouros e até pequenos caramujos. E, sobre efeitos colaterais, o anis estrelado é considerado seguro, especialmente quando usado na preparação de pratos. Já no caso do chá, algumas pessoas parecem relatar algumas náuseas após ingerir grandes quantidades. E, no caso do óleo essencial, se aplicado diretamente na pele, poderá causar irritação. É contraindicado para pessoas com hipersensibilidade, grávidas e mulheres em fase de amamentação e crianças. É usado na forma de chá e, por ser uma especiaria aromática, acaba sendo muito usado como tempero em receitas doces ou agridoces. E, geralmente, em supermercados, é encontrado em sua forma seca. Pessoal, deixe aqui nos comentários o que te surpreendeu sobre o anis estrelado. Você usaria? E este foi o conhecimento de hoje. Porque compartilhar conhecimento é a riqueza do ser. E até o próximo vídeo. Tchau!